Quando eu fazia dieta, eu tava 8 quilos a mais do que eu tenho hoje. Não, eu não vou te falar meu peso. Você vai ter que acreditar. Esse fenômeno acontece porque eu sou ansiosa na maior parte do tempo da minha vida. E em algum momento, essa ansiedade virou pra alimentação. E aí pronto, fi, o caos tá formado. Você quer um morango? Você é daqui que a gente vai conversar. Pra quem não me conhece, meu nome é Dagna Parizato. E eu falo sobre nutrição de uma forma leve nas redes sociais. Nesse ano, eu decidi fazer uma coisa diferente. Parar de viver de dieta. Decidi começar a viver a alimentação intuitiva. E eu nunca disse que isso seria meu diagnóstico pro resto da vida. Mas eu me comprometi a esse ano não contar caloria. Não contar balança, macronutriente. Não me pesar. Olhar só pro espelho. Confiar na intuição. E seguir a minha alimentação saudável. Cara, a primeira vez que eu ouvi um papo sobre esse, eu olhei e falei. Mano, o cara é maluco. Ele vende arte na praia. Ele usa dread. Papo de gente good vibe mó doida. Eu pensava a mesma coisa que você. Mas eu mudei de ideia ao longo do tempo. Quando eu estudei a primeira vez sobre alimentação intuitiva e sobre não fazer dieta, eu tava muito no dilema do foco, força e fé. Eu pensava que, cara, só você fazer o que tem que ser feito. Segue o plano alimentar. Fecha a tua boca. Treina. Você vai ter um resultado estético. Isso é mentira? Não, é verdade. Foi quando no meio da universidade eu comecei a me deparar com um monte de gente ansiosa. Pessoas que não conseguiam lidar com as próprias batalhas no dia a dia. E no final do dia, tudo que elas queriam era comer um docinho. Antes eu achava que era coisa de gente preguiçosa. Mas eu acho que era porque eu era imatura demais pra entender que a vida das pessoas não gira em torno da comida, você sabia? Às vezes as pessoas carregam fardos tão pesados na vida, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos dela, que no final, o único prazer que elas encontram é na comida. E olha só, eu não tô dizendo que isso tá certo, mas eu tô dizendo que é um fato. Que por isso as dietas certinhas, por mais que estejam perfeitamente calculadas pras pessoas, nem sempre elas atingem o objetivo central. Que é emagrecer o cidadão, aumentar a expectativa de vida do cara ou deixar ele musculoso. Até então, isso era um papo só teórico, porque minha vida andava maravilhosa. Eu continuava com meus resultados, eu tava bem magra, bem bonita, me sentindo bem com o meu corpo. Até a coisa parar de dar certo. Eu não sei se é arrogância falar isso, mas eu acho que eu sou uma das pessoas mais disciplinadas que eu mesma já conheci. Eu já passei por várias pessoas disciplinadas. Mas eu tenho um grau de obsessão em resultado que quando eu me comprometo a fazer algo, seja uma dieta, seja uma plantação de manjericão ou crescer na rede social, fio, eu vou fazer, não importa. Eu sou uma pessoa muito obcecada com resultados. Outro dia a gente conversa se isso é bom ou não, só tô te contando um panorama geral. E um belo dia parou de dar certo. Decidi fazer um bulking, comer um pouco mais de caloria e achei que era o momento certo pra comer tudo que eu queria. E aí era hambúrguer pra lá, hot dog pra cá e sorvete no dia de semana e depois mesmo de chocolatinho porque tá no bulking, pra quem não sabe bulking, é uma estratégia pra ganhar músculo. Então você come mais do que seu corpo gasta propositalmente pra ficar fortão. E meu amigo como deu errado. Não deu errado no meu corpo. Se você vê umas fotos antigas minhas, eu tava super bem. O caô foi na hora que eu decidi emagrecer e eu jurei por Deus que eu tinha que tá magra até o verão. Depois de um bulking sujo, o caminho seria longo. E a restrição alimentar que eu tive que fazer, ela foi bem severa. Passei a dormir pra não comer. Jurava que isso era disciplina. Jogava ali um jejum interminente de 18 horas, a força começou a acabar. Continuei criando conteúdo na internet, mas ninguém sabia que eu tava passando por esses perrengues. Até o momento em que eu, que sou uma pessoa totalmente estoica e nada melancólica, comecei a chorar todos os dias quando eu olhava pro espelho. Olhei ali e falei, cara, eu acho que eu tô bem mal. Não sou uma pessoa de lamentação, não sou uma pessoa de ficar chorando as pitangas, mas chegou um momento no verão em que eu olhei e falei, eu não vou conseguir ter o corpo que eu imaginei na minha cabeça que eu vou ter. E isso me torna uma pessoa completamente fracassada. Lembra que eu te contei que eu era absurdamente disciplinada? Então, o negócio saiu do meu controle. Se você é controlador, acho que você entende o ódio, a sensação de fracasso que dá quando alguma coisa que você jurava tá no controle sai totalmente da tua linha de base. Foi aí que os problemas começaram, cara. Comecei a comer escondido, comecei a tentar purgar de alguma forma, compensar as calorias que eu consumia e quando eu vi, eu tava dentro do espectro ali do distúrbio alimentar. Caraca! Uma coisa que pra mim só existia no livro e na vida de gente indisciplinada, viveu, apareceu na minha própria pele. E aí eu provei do meu próprio veneno quando dizia em rede social que basicamente era só você fechar tua boca e treinar que o seu resultado vinha. A minha cabeça me deixou impossibilitada de ter qualquer resultado. E talvez você esteja vendo esse vídeo hoje com problemas nos seus resultados, chateado porque as dietas não dão certo pra você. Focando extremamente no final de semana, no domingo, no sábado, onde você vai poder comer tudo o que você quer e você começa a entrar num processo de sofrimento sem perceber. É aí que a mentalidade anti-dieta entra. Eu não vou dizer que dieta não funciona. Seguir um plano alimentar certinho funciona sim. Principalmente porque os nutricionistas que hoje fazem são muito bons, são capacitados, e eles até dão opção de flexibilidade. Então no café da manhã, várias dietas possuem, sei lá, 5 opções de cafés da manhã diferentes pra pessoas que não tem problema com relação à comida. Elas não tem problema em seguir. Beleza, não existe estratégia única no mundo. Tanto por isso que eu sempre falei pra vocês. Eu não juro por Deus que eu vou ficar sem fazer dieta pro resto da vida. Mas eu juro pra você que eu perdi 8 quilos parando de fazer dietas, eu te juro. Que lanceio esse de não fazer dieta? Como assim não fez dieta? Viveu de hot dog? Viveu de hamburgão? Agora a menina vive no McDonald's e só come, sei lá, Big Mac. Que era isso que eu pensava quando eu ouvi essa história de não fazer dieta. Deixa eu te contar. Basicamente, o não fazer dieta é se permitir não ter contagem. Número. Então tira tudo que é caloria, tudo que é quantidade, balança de alimento que eu levava até pra buffet livre. Cheguei a levar pra padaria balança de alimento. Tira tudo isso. Você começa a colocar alimento muito proibido? Tira tudo isso. Teoricamente, agora eu poderia comer tudo que eu quisesse. Se eu quisesse comer uma barrinha de proteína, ou leite condensado, ou pegar esse morango que eu tô aqui enrolando nesse vídeo pra comer e meter chantilly em cima, teoricamente eu posso. Não tem nada me proibindo de fazer isso. A não ser a mim, o meu bom senso. Então, a alimentação intuitiva é uma forma de se alimentar que conta com o bom senso da pessoa. E a gente perde esse bom senso quando tem alguém te mandando. E se você tiver interesse em começar a viver a alimentação intuitiva na prática e experienciar um pouco desse tipo de benefício, o Redo, que é o meu curso online onde eu ensino exatamente o que a alimentação intuitiva prega e como você pode aplicar isso em exercícios práticos. Tá com o link aqui embaixo na bio. Não esquece de dar uma olhada se é do teu interesse viver sem dieta. Vou dar um exemplo. Se você vive a sua vida inteira segurando na mão do teu namorado pra andar pela cidade, ele te leva pro shopping com as mãos dadas, ele te leva de mãos dadas pra academia, ele te leva de mãos dadas, sei lá, pro trabalho. Você, naturalmente, não vai prestar atenção no trajeto. Não vai ficar olhando tão atentamente aos dois lados pra atravessar a rua. Por que que isso acontece? Porque tem uma pessoa fazendo esse controle pra você. Tem uma pessoa te mandando ir pra algum lugar ou não ir pra outro lugar. Isso aconteceu na minha alimentação e acontece na alimentação das pessoas que fazem dieta. Elas confiam o padrão alimentar delas ao nutricionista. E ele vai fazer todo esse contato. O que acontece é que, às vezes, o tiro, ele vai contra ali o próprio atirador e a coisa acaba dando errado. A dieta restritiva, ela tende a dar errado pra muitas pessoas. E aí, a alimentação intuitiva, ela serve como uma alternativa às dietas tradicionais. Então, hoje, basicamente, eu começo a comer quando eu sinto fome e não quando é hora de comer. E eu paro de comer quando eu me sinto saciada. Eu tento identificar o que é fome emocional, o que é fome de ansiedade, o que é gula, do que é realmente necessidade de energia. Eu tento entender as minhas emoções e buscar prazer em outros lugares que não sejam apenas a comida. E se eu quiser, mesmo assim, comer um hambúrguer na quarta-feira, eu vou comer. E ninguém vai dizer que eu tô furando a dieta, porque não há dieta. Há minha vida ao meu dia a dia. Você consegue ver nos vídeos curtos um pouco do meu padrão alimentar. E você pode até pensar, nossa, parece tanto com dieta, qual que é a diferença disso aqui? A diferença é que não tem ninguém mandando em mim, além de mim mesma. Agora eu tenho controle da minha alimentação, eu posso comer tudo, eu não peso nada, eu sigo o meu corpo. Não sigo um nutricionista, um plano alimentar. Veja, isso não é uma crítica aos nutricionistas, inúmeras dietas dão certo. Mas se você é uma pessoa que tem ansiedade, se pega que nem eu fiz no começo da minha história aqui, comendo por ansiedade no meio da noite, comendo escondido, você tem que ver que alguma coisa ali tá errada. E se você não tratar o teu comportamento, o porquê que esse descontrole, esse pensar demais em comida, esse excesso tá rolando, não vai ser uma dieta que vai resolver. Não vai. Quando eu me tornei livre das amarras da dieta e parei de me proibir cognitivamente, eu emagreci 8 quilos. Porque não tinha mais porquê de exagerar e comer demais um chocolate no sábado, se eu vou poder comer no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Não tinha porquê comer três tortas numa padaria ou pedir sobremesa em todos os restaurantes. Porque toda vez que eu for pra um restaurante, agora eu vou poder comer. Mesmo que seja numa segunda. Aí o negócio começa a ficar mais interessante, mas deixa isso pra um próximo vídeo. Se você gosta de formatos assim, comenta aqui. Me coloca dúvidas sobre esse estilo de alimentação, que eu faço questão de responder vocês por aqui. E me segue aqui no YouTube, que é uma plataforma que a gente tá investindo cada vez mais pra crescer. Inclusive, o verificado veio e eu fiquei muito feliz. Beijo, gente, e até o próximo vídeo.